E tamo de volta com mais Crimson Tactics. Vamos lá, galera. Vamos pra cidade aqui ver o que tá rolando, né? Eu poderia recrutar mais gente, né? Talvez um mago de fogo. Será que um mago de fogo seria melhor? Água? Não tem. Não tem gente boa pra recrutar, olha só. Eu queria tanto um mago de fogo. O mago que eu tô é tão ruim. Deixa eu ver aqui. Esse mago da terra. Porra. Meu amigo, eu queria que você fosse melhor. Eu queria que eu fosse mais poderoso. Tomara que ele aguente fazer umas coisas melhores nessa parte aqui do jogo. Eu vou tentar... Eu vou tentar buildar ele melhor. Vamos lá. E se eu vier aqui pra cima, hein? Agora já era. Olha que floresta bonitinha. Ih, fudeu. Vem, rapazes. Eu consigo ver os rostos deles bem daqui. E aquele cabelo branco torna tudo mais fácil. Fica igual um farol. Preparem-se para a batalha. Hã? Por quê? Caçador de recompensa. Entreguem-se para nós e serão salvos da dor do mundo. Quer dizer, do mundo inteiro de dor. Você vê, simplesmente fomos pagos pelas cabeças. Se vocês quiserem que elas fiquem no ombro ou não, é problema de vocês. Esse aí mostra confiança. Tá compensando... Tá compensando outra coisa, é? O quê? Você... Eu vou te matar, sua vadia. Cara, eu tô gostando demais dos diálogos desse jogo. Tô gostando demais. Quem eu posso tirar aqui? Eu vou ter que tirar um healer, né? Quem tá quase upando? Eu vou ter que tirar um healer. Eu vou tirar um mago da terra. Sinto muito aí, doido. Não gosto muito de você, não. Você é bobo. Tira o cara nível 9 aqui. Pronto, vamos lá. Começa a batalha. O inimigo sempre tem high ground, cara. Isso me incomoda pra cacete. Vamos lá. Winter's Wolf. Rufa a merla, que é a maga. A maga d'água. A maga do Rio Grande do Sul. Tô brincando, galera. Por favor, não me cancelem. Não me cancelem. Não me cancelem, porque... Os magos fizeram o feitiço errado no Rio Grande do Sul. Essa guerreira aqui, condição. Quais armas dela? Ela tem um machado. Um escudo. Nossa, ela é muito forte. Que mulher forte da porra. Vamos vim cá pra frente. E vamos usar defesa aqui. Eu vou fazer isso com todo mundo no começo. Pra não tomar um arregaço. Ah, tem assassinos. Rogue. Classe nova. Duas adagas. Acho que eu vou fazer um Rogue, mano. Vou querer ter um no grupo. Duelista. O nosso líder dos caçadores de recompensa é duelista. Aqui, Warrior. Aqui é Rogue também. Aqui na frente é duelista. Vamos meter flechada? Será que vai dar dano? Nossa, a de lá vai tomar um dano. Olha isso, velho. 80 e pouco de dano na fuça. Vem, Maga. Natasha Fischer, ó. Filha da Vera Fischer. Ih, cara. Pera aí. Será que eu dou um dano bom com esse aqui? Que é o maluco do revólver. 69 de dano. Ele pode bloquear ainda. 86 de dano. Vou meter tiro na Maga. Ou eu meto tiro na caçadora lá atrás. Vamos lá. Toma. Sua escrota. 57. Ah, eu devo vir pra cá. Sinceramente. É a decisão mais inteligente. Vir pra cima do meu inimigo aqui. Flank out desgraçado. Ah, eu não quero morrer. I don't wanna die. Pra onde é que eu viro? Eu vou virar pra cima. Tem mais inimigos na parte de cima do que na parte de baixo. Olha. Vou dar um tiro na desgraçada ali. Ou na Maga. 81 de dano na Maga. Toma. Vai deixar de ser trouxa. Eu fiquei pro lado errado. Ah, minha Maguinha. Vem pra cá. Refreshing Oasis ou Searing Infernal. 67. 67 também. Olha. Eu acho que eu vou me bufar, doido. Isso aqui bufa o que? Oasis. Que eu esqueci. Destreza. Rapaz. Vamos bater aqui no líder deles? Deu Miss. Meu Deus do céu, cara. Nunca mais vou mandar embora essa Maga, cara. Tudo dela da Miss, cara. Como assim, velho? Beleza. O cara curou a Arqueira. O Clérigo. Eu sabia que ele ia curar. Eita que o cara tem Revorb também. A Porva chegou nesse mundo. Eu vou vir direto pra cá com o meu cavalo, doido. O cavalo ocupa dois. Não, peraí. Eu vou vir direto pra cá. O cavalo ocupa dois. Eu não sabia. Interessante. Então eu consigo literalmente tapar o caminho do inimigo. Olha só. Vou me bufar. Com vitalidade. Vou ficar tampando o caminho aqui. Cara, isso é muito bom. O cavalo ocupa dois. Vamos vir aqui pra frente. Uma jaqueta. E vamos defender. Não tem muita escolha aqui, não. Senão a gente tá fudido. Eu acho que eles matam primeiro o cavalo, depois eu, né? Ah lá, tacou pedra em mim. Otária. O que é isso? O cara tem um Revorb. Eita machadada. Ai meu Deus. Essa mulher vai cair no chão. Caramba, doido. Só furada. Olha isso. Usou defesa. Cara, eu tenho que dar suporte aqui. Eu posso até bater, mas não vale a pena não. Vamos lá. Poção de cura aqui. Tomara que ela sobrevive, essa personagem aqui. Na moral. Essa mulher dá dano em área? Não, dá dano single target. Filha da puta. Simboeira. Vou dar um tirão nessa mulher aqui, mano. Caiu no chão. Tomou um crítico do Revorve. Divine Illumination. Isso dá o que pra gente? Inteligência? Não. Aqui só tem supletivo, só. Aqui é tudo mercenário. Mercenário faz supletivo, galera. Não confundam... Não confundam coragem com inteligência, não. Vou tentar matar esse cara aqui, mano. Deu crítico. Nossa senhora. Eu acho que eu não consigo curar aquela mulher lá em cima. Consigo. Nossa, tá na pontinha. Olha isso. No último quadradinho. Ah, tá. Posso bater aqui? Posso. Deveria? Não. Bater aqui. Nas costas. Cai. Cai no chão, trouxa. 70. Ha, 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 ha. 70. É... Vamos vir pra cá? Eu tenho certeza que eu vou ser focado. Mas é aquilo. Que bom que eu vou ser focado. Tanto no range de acertar os caras, né? Putz, eu vou acertar a árvore. Que merda. 100 de dano. Vamos acertar o assassino deles, que ele tomou o mesmo dano que o arqueiro, né? Vai lá, arqueiro. Dá um dano bom na gente aí. 77. Pouquíssimo dano. A jaqueta consegue vir aqui e bater. Mais uma vez, repito. Não fui eu que coloquei esse nome na personagem. Mas eu gostei. O nome jaqueta é maneiro. Ahn... Eu tô com medo de apanhar pra aqueles caras ali. Se eu vier pra cá, pra cima. Mas não seria o certo? Na moralzinha... Ahn... 65. 41% de chance. Eu vou errar. Acertei ainda, doido. Eu crítico. Meu amigo. 139 de dano. Boa. Caralho. Minha maga foi útil, galera. Uhul. A maga que é sempre inútil foi útil. Ela fez jus. O mérito de ser maga. Eu nem cheguei a pesquisar nada na internet sobre esse jogo, galera. Eu nem sei qual é o melhor mago pra qual objetivo e tudo. Nossa senhora. Derrubou a maga com uma machadada só. Obrigado. Caralho. Que nojeira. Tá. Vamos lá. O cara deu um crítico na cabeça dela com o machado. Isso é... Isso é desonesto. Vai te fuder. Vamos pra cá. Eu tava planejando subir ali com o mesenga. Não vai rolar. Derrubou o cara. Ah, eu até agora não consegui a poção de ressar. Quer dizer, precisa de um supplies que eu não tenho. Olha, headshot nesse cara aqui pelas costas vale muito a pena. Pra se vingar pela maga, né? Toma, filha da puta. Eu vou atacar o inimigo aqui em cima com a nossa guerreira. Vamos quebrar a armadura do padre. Está sem a armadura agora, ateustan. Venha, floc. Hehehe. Ai. Beleza. Estão quebrando a nossa armadura, mas a gente tá safe. Não vai morrer... A gente não vai morrer com essas coisas, não. Headshot aqui. Krita, por favor. Não dá crítico, mano. Quando a gente precisa, o crítico não vem. Vamos pra tarde da árvore aqui. Cura de novo. Ave Maria. Eu vou vir pra cá pra trás com medo de morrer pra cá. Ahn... Ahn... Será que se eu bater aqui, eu acerto o cavalo ali do amiguinho? Eu vou acertar o amiguinho. Aí é sacanagem. Então vamos fazer o seguinte. Aqui em cima também acerta o amiguinho. Porra... Eu vou acertar mesmo assim, porque vale a pena. O padre vai cair no chão. Peço desculpas. Pelo meu ataque. Ih! Ela desviou. Carai, que mulher foda. Essa aí não serve pra fogão não, mano. Ela é muito boa. Foi mal, galera. De vez em quando eu escapo o machismo. Ahn... Sessenta por cento? No problem. Acerto. Ahn... Tenho medo porra nenhuma. Ahn... Ahn... Ó o cara. Derrubou. Derrubou o cara. Não derrubou, não. Tô em pé ainda. Fugiu. Fugiu, mano. Ahn... Ela tá usando magia. Eita! Eita! Deu crítico e silenciou. Puta merda. Olha a desgraça, cara. Eu nunca perdi tanto boneco assim. Esse aqui vai derrubar ela também. Meu amigo! Caralho! Caralho! Eu vou ter que subir ali e enrushar nos outros caras ali. Tá todo mundo caindo no chão. Mamãe, o que eu faço, mamãe? O meu personagem simplesmente não consegue atacar. Vamos atacar agora. Ahn... Filha da puta! Desviou do ataque. Porra! Porra, mano! Eu simplesmente não dei um ataque com o Mezeng até agora. O cara foi lá e desviou do ataque. Eu não vou perder ninguém, não. Olha. Eu acho que eu tenho que acabar com esse inimigo aqui. Com... Porra, não dá pra acertar o cara, doido. O cara tá, tipo, muito longe. 55. Pera aí. Não dá pra ficar aqui. Vamos descer e mirar nesse maluco aqui. O Headshot... Tem muita chance de critar. Mas eu não crita. Porque o meu personagem é azarento. Embora o Footshot é melhor do que o Headshot. Sendo sincero. Não consigo curar ninguém. Não tem range pra curar ninguém. Eu não tenho poção pra ressar ninguém. Eu vou ter que usar Winter's Wolf aqui em mim. E rezar pra não morrer. Eu podia ter curado a caçadora, mas eu acho que não vai matá-la, não. Quebra a armadura dessa desgraçada aqui. Ah, velho. Tu bloqueou. Que nojento, cara. Como é que tu bloqueia? Um ataque desse. Qual foi, meu? Aí foi pra cima da mulher. Matou a mulher, cara. Porra. Bate no cavalo, vai. Esse cara vai vir pra cima da gente ou vai ficar ali igual um imbecil? Atrapalhando. Vamos bater nos arqueiros aqui. O que o War Strike faz mesmo? É um dano fodido. Mas o Breach Armor é melhor. Gritou, maluco. Carai, matou o cara. Foi boa. Lembrando que se eu terminar isso aqui antes, eles não conseguem matar os personagens do Morre, né? Meu amigo, eu não consigo vir pra cá. É, agora eu consegui vir. Cara. Ah, morte, filho da puta. Assassino, filho da puta. Derrubou meu grupo inteiro do chão, cara. A jaqueta tá lá no chão, coitada. Vou curar aqui com o Clérigo. Nossa, que cura alta, maluco. Cura alta da porra, né? Vou pegar os itens do chão, que nunca se sabe. Olha aí, só item bom, mano. Jade, pena de ganso, de pato. Tica de pato. Breach Armor. Toma. Bem mais enfraquecida agora. E... A gente perdeu vida com o nosso caçadorzinho da história ali, coitado. Tomara que ele não morra, né? De definitivo. Acho que ele não morre por definitivo, não. Ih, aquela maga de merda morreu de novo. Tadinha. Beleza, o caçador morreu uma vez também. Acho que essa é a primeira vez que ele morre. A jaqueta não pode morrer. A jaqueta é especial. Breach Armor. Beleza. Se eu te der um ataque fodido, você tá fodida, né? Isso soou meio estranho. Mas se eu der um War Strike nela, ela morre. É o fim dela. Não gostei de perder meus personagens. Ah lá, não sumiu. O carinha da história tá aqui ainda, o aliado da gente. Dá pra recrutar esse cara aqui? Não dá, não. Tá caído no chão, não tem como recrutar, não. Nem teve diálogo. Vamos subir aqui. Ficar próximo dessa desgraçada aqui. Tá caído no chão. Não, jaqueta. Meu Deus. Não vai sobrar um vivo. Vamos lá. Desviando o ataque, velho. Qual o problema? Qual o seu problema, velho? Eu não tenho como atacar mais. Eu não tenho que fazer nada. Não tem como recrutar ninguém. O jogo não deixa eu fazer nada, cara. Não tem o que fazer. Vou me bufar aqui. Vou pegar item, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra cá. Tentar fazer alguma coisa. Vou errar o ataque, quer ver? Eu vou errar esse ataque ridículo. Acertei, não acredito. Beleza, o caçador de recompensa já era. Cara. Olha isso, galera. Olha que ridículo. Tipo, obrigado, jogo, por botar a mulher em cima. É ridículo, cara. Jogar pedra. Nem pedra vai. Meu Deus do céu, cara. Tipo, beleza. Vou ter que correr aqui. Eu vou correr cá pra cima. Eu acho que eu tô mais seguro aqui do que lá. Por causa da... Da elevação tá mínima. Eu acho que se eu tivesse lá, eu ia tomar, tipo, cento e pouco de dano. Eu acho que se eu tivesse lá, tipo, cento e pouco de dano. Pronto, tá atordoada, desgraçada. Meu amigo. Vamos vir pra cá. Vou ter que matar aquela inimiga ali. Cara, eu tô prevendo. Sendo muito sincero aqui. Eu tô prevendo que eu vou errar esse ataque. Era óbvio, né? Era óbvio. Agora eu vou passar mais um turno vendo todos os meus camaradas apanhando e morrendo. Era meio óbvio que eu ia errar esses ataques aqui. Olha quanto item bom, mano. Vamos lá. Olha só. É isso aí. E aí e ela tinha poção galera ela tinha poção e a filha da tinha poção cara Beleza tô doer mais um mas eu tô preso cara Morreu Morreu desgraçada Tomou o Warstrike morreu filha da puta Me curei inteiro Vou vincar pra trás pra não tomar dano Vamos lá Vamos lá Não gritou mas deixou na merda Você tá morta Já te aviso logo Eu não saio daqui Olha isso cara Como que eu saio daqui Vou ter que atordoar de novo Vou ter que ficar atordoando Porque o boneco não anda O boneco não consegue sair daqui Quer ver como é que a gente já perdeu Nosso cavalinho tão bonito Vai lá Fugiu desgraçada Fugiu Caramba Não deu tempo No turno dela ela vazou Vamos lá maga Mata meu cavalo Vai Escrota Me derrubou lá Filho da mãe cara Vou pra cima da desgraçada Vingar pela morte do cavalinho Vamos lá Warstrike Filho da puta Toma Desgraçado Fugiu Filho da mãe Cara Olha isso doido Olha que batalha nojenta Olha quanta gente Caramba Morreu todo mundo Não consegui reviver Ninguém Só sobrou Nossa que horrível Eles ganharam XP Mas morreu todo mundo As recompensas Das nossas cabeças São bem tentadoras Você pode até comparar A minha com a da Razia Em apenas um ano A minha alcançou A recompensa dela Isso não é problemático? Se for Se fosse problemático Todos os assassinos Estariam Aqui agora E tem mais Qualquer um dos Qualquer um dos Dos personagens Qualquer um dos nossos Também Entendido Precisamos manter Os olhos abertos Sua cabeça Realmente parece um farol Porque o cabelo É branco É muito fácil De ver Mano Maluco Galera Ah Que missão Fudida Acho que eu vou Encerrar esse episódio Por aqui Deixa eu ver a party Como é que tá Quem tá vivo Quem tá morto Ó o cavalo Tá vivo Os cavalos parecem Não morrem Eles caem no chão E vão embora Depois né Eu vou usar isso aqui Vamos pegar esse ponto aqui Gostei do cavalo Não morrer Isso é interessante Vamos ver Quem tem vida Ah o personagem da história Não tem vida Legal Esse aqui tem dois Esse aqui tem dois Essa aqui tem um de vida Essa mulher já era Essa mulher vai morrer Tipo Tô quase mandando ela embora De tão ruim que ela é Não tem o que fazer Tá ligado Ela não vai Ela não Essa maga não vai ser boa Ó Essa daqui Showering Bane Hum Por que eu usaria Essa magia de água aqui Eu vou colocar aqui nela Mas não tem por que usar não Na jaqueta Essa daqui O que que eu posso pegar aqui Warstrike com ela também Os personagens porradeiros São os únicos que eu quero manter Sinceramente Maguinho Acho que eu vou usar um só Na moral É isso mano Eu vou encerrar por aqui galera No próximo episódio Eu vou voltar com os personagens Bem mais poderosos E a gente se vê até lá Fui